terreno à venda ao vista ao mar olha só esse prédio chique que tem dentro tem oásis mesmo oásis olha só e aqui em casa é incrível mais uma casa e vista olha só a vista aqui ao mar e todo mendelo dá pra ver e essa casa eu gostei dessa os cabardianos ricos tem tudo olha essa casa chique é mas os pobres também têm vida normal sem guerra como nós na ucrânia eu por exemplo nunca queria isso dessa guerra de crise e o povo criou aqui pais aqui pais e marabeza olha só vida dos ricos cabardianos e franceses dizemos assim flores 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 mais flores cheirosas lindas cheirosas essa casa nossa mas não é tão caro como você pensa olha a casa aqui é legal olha a casa olha a casa olha a casa eu gostei essa por causa de cor eu entendi que nós não devemos ter medo das cores fortes como essa casa fortes alegres essa casa também linda mas já é branca mas já é branca olha a vista montecãe rosto humano é aqui olha essa azul olha essa azul ricos cabardianos e franceses porque eu tenho azul azul cinza agora sem ir para o palhaço tem sem ir lá tem mais casas olha mais olha mais casas mas mesma beleza é aqui montecara 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 é assim beleza é cidade não é cidade 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 de lazaret na ilha de samba sede não é baralhão café não é baralhão café